Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e você está no GamerLilGames. Seja muito bem-vindo, obrigado por vir. É um prazer enorme poder te receber mais uma vez aqui no canal. Já se acomoda porque nós voltamos com God of War Ragnarok e agora com uma dica pra lá de importante, tá? Que eu acabei de ver e estou replicando aqui no canal também pra que mais e mais pessoas possam saber sobre a localização do boss secreto do game. Que vai disponibilizar pra você recursos pra que você consiga upar um traje específico que eu também precisava e até agora não sabia. Peço pra vocês, por gentileza, que já deixe aquele like trucidador que auxilia muito o meu trabalho, tá? Dá essa força pra gente. Se não for inscrito, se inscreva. Compartilhe esse conteúdo com os amigos. Vai ser animal se você puder me ajudar. Antes de qualquer coisa, eu preciso acreditar esse vídeo, tá? Claro, aqui a gente não trabalha com mutreta. A gente acredita sim quem merece. Pô, eu vi em algum lugar específico, eu vou acreditar quem fez, tá? Seguinte, eu estava agora num vídeo do canal Meia Lua, mano, lá do Caião. E eu estava comentando no chat com o pessoal que eu não conseguia upar o meu traje do dragão completamente, porque me faltavam recursos. Eu já tinha matado sete dragão, dreck, limpado a cratera, quem tá jogando tá ligado o que eu tô falando? E não tenho recurso suficiente pra upar ao nível 9 todas as peças. Foi aí que o Maicão... Beijo, Maicon, meu querido. Me passou um vídeo do maninho Hades, cara. O Hades postou a localização desse boss secreto, que é um dragão alado, tá? E sim, esse cara vai dropar pra gente o que a gente precisa. Então, ó, muito obrigado, Hades. Tá passando aqui pra vocês verem o vídeo do Hades. Vai estar na descrição também o vídeo original. Vão lá, prestigiem o trabalho do cara. Ele é muito fera, tá? Brotherasso. Vai lá, prestigia. Se inscreve também no canal dele, que tem muita dica irada. Então, sim, dado os devidos créditos, né? Vamos lá. A primeira coisa que você precisa fazer é pegar um amuleto, caras. Nós já fizemos um vídeo aqui no canal mostrando esse amuleto em questão. É, peraí, aqui no game ele chama Relíquia. Tá vendo aqui embaixo, ó? Relíquia... Cadê, 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 cadê? Eu acho que é essa mesmo. É essa mesmo, ó. Relíquia de nome Herança Mística. Desperta algo que está dormente bem no âmago do usuário. Nós já fizemos um vídeo, que é o vídeo lá da armadura Steinbjorn, né? Que é necessário esse amuleto pra você poder acordar, né? Alguns trolls, tal, enfim. Depois que você acorda esses trolls, faz tudo que tinha que fazer, Eu achava que não precisava mais, né? Mas precisa, sim. Pra que você não vá lá no outro vídeo, ver e voltar, Eu vou mostrar pra vocês como consegue esse amuleto primeiro, tá? Olha aí. Bom, pessoal, o primeiro passo, ele está em Midgar, Bem aqui no Lago dos Nove, tá ligado? Bem nesse ponto onde eu estou, ó. Tá vendo aqui? Pronto. Beleza. Entrando aqui, pessoal, saca só. Você tem dois itens. E esse cara é o que você precisa pegar pra essa missão em questão. Agora, voltando. Agora que você já pegou o amuleto, você já sabe, né? O que você precisa fazer. Eu vou mostrar pra vocês no mapa o lugar onde está, né? Esse dragão dormente. Tá vendo aqui no reino de Svartalfheim? Olha só. É bem nesse lugar de nome Praia do Dragão. Tá vendo aqui? Bem nesse lugarzinho aqui, ó. Você pode pegar como atalho esse portal, Vira aqui com o barquinho, E você vai chegar exatamente onde eu estou. É só você olhar, ó. Tá vendo? Tem uma estátua de anão enorme lá em cima. Você pode pegar ela como referência, beleza? Então, vamos lá. Olha ali. Filho da mãe. É esse cara aqui, ó. É esse danado que, como o próprio Hades diz no vídeo dele, né? É o boss mais secreto do secreto possível, cara. Nunca que você vai imaginar que isso aqui, né? É um dragão de verdade. Tudo bem que na hora que você chega aqui a primeira vez, Eu acho que o Mimer até fala, Nossa, é um dragão. Essa estátua é muito bonita e tal. Parece um dragão de verdade e tal. Meio que dá uma deixa. Mas, mano, eu não iria vir aqui por conta e tocar o amuleto, né? Bom, enfim. Vamos lá. Eu só vou tirar a minha câmera, pessoal, Porque eu uso depois essas capturas para outros vídeos, tá? Então, eu vou tirar a minha câmera aqui. O que você vai fazer? Você vai apertar o L1, beleza? E aí o bolinha para ativar o amuleto, beleza? A relíquia. E olha só o que acontece. Filho da mãe que estava escondido, velho. O perpétuo. Ataque à direita! Mano, que bagulho lindo. Opa! É outra arma, né, Kaliu? Pera aí. Pera aí. E olha aí, caras. Uma baita surpresa. O que você esperava? É verdade. Alguém mais viu que o dragão se libertou assim que você usou a relíquia? Acho que tem uma relação. E está ali a garra do dragão que eu precisava. Exatamente três garras do dragão que eu precisava para estar upando a minha armadura do dragão no nível máximo, cara. Olha que sacanagem. Agora é simples. A gente só precisa ir até uma forja onde a Lunda ou os irmãos Hundra vão estar nos esperando para poder upar. Bora lá. Saca só, pessoal. Aqui a gente já está na forja, beleza? Eu estou vindo aqui em armadura. No caso, a minha couraça, né, a armadura em si, ela já está no nível 9, então eu só vou equipar ela, beleza? Mas me faltavam três para poder upar o pulso e a cintura. Então vamos lá. Cadê? Aqui, ó. Dragão, ó. Nível 9. E agora a cintura. Nível 8. Ficou ótimo. E nível 9. Eu quero ver essa bem suja de sangue. Prontinho, pessoal. Prontinho. Mano, que sacanagem. Mais uma vez, um salve aí para o Michael e também para o Hades, que postou o vídeo mostrando para a gente onde estava o dragão secreto, né? Com os últimos recursos, galera. Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado aqui também. Um beijo no coração de vocês. Tamo junto. Se vocês gostaram da dica, se inscrevam no canal, compartilhem e comentem, né? Se vocês estão curtindo toda a saga, toda a série, toda a cobertura e dicas que a gente está trazendo do game, beleza? Obrigado por tudo. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto